Gente, tô de volta aqui na Brison Jeans, parceirão do aplicativo Encontre o Fabricante, uma indicação bem legal da Tati, marcadoria top, viu? 32, gente. Tamanho plus, vai até o tamanho 54, deixa eu só confirmar. Ô moço, vai até o tamanho 54, né? 32, né? É, gente, vai até o tamanho 54, fica de 32. Ele tem no colorido, né? E tem no jeans também, ó, os pedais, tá vendo? Eles tem box aqui na Feira de Caruaru, quadra B, rua 11, aqui, ó, é bem fácil, em frente à Praça de Alimentação, da quadra D, aqui tá os contatos, 94051884, mas tá aqui na dalinha do vídeo também pra você, que quiser entrar em contato, eles enviam a partir de 10 peças por excursão, pessoal de confiança, não tenha medo. Ó, gostei que só, do shortinho branco que eles têm, ele, vou perguntar o preço. Fica quanto esse, amigo? Ah, assim, é 27 reais. 27, o tamanho vai até o 40. Do 36 ao 44, né? Ó, do 36 ao 44, 27, né? É, o que é o mesmo jeito? E esse também? É, o mesmo jeito. Ó, gente, esse aqui, curtinho, desfiado, 27. Vai até o 44. Tem uns pedais assim. E esses pedais? Esse aí é 27 reais também. 27. 38 ao 46 também, né? Ó, gente, vai até o 46, que é o de 27. E eu vou mostrar os vestidos, que eu achei bem bonito. Fica quanto? Tá 50 reais. Esses aqui são mais, mas muito assim. O mais curto, 50 reais, né? É, e o longo são 60. O longo, ó, 60. Aí são também o PMG e GG. PMG e GG, ó. Ó, esse aqui, o GG Plus Size, é bem bom o tamanho dele, tá vendo? Ó, bem legal. Açaia, moço. A saia longa é 45. Saia longa é 45. Aí tem vários modelinhos, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. E a média? 40 reais. 40 e a longa, 45. É do pé, o GG também? É do 36 ao 50. Do 36, gente, é o 50 as saias. Ó, que linda é essa. Essa é quanto? Essa aí é a midi, é 40 reais. A midi, 40 reais. Vai até os 50 também, né? É. Essa também tá bonita. É quanto? É 45 a longa. 45 a longa. É bem bonita a mercadoria dele. Se você tiver interesse em falar aí no WhatsApp, vai ser o pedido. Ele manda a foto, manda o catálogo bem direitinho. E o pedido mínimo é 10 peças, né? O pedido mínimo é 10 peças. Pessoal de confiança. Pode fazer seu pedido que você vai gostar bastante. O banco dele é bem localizado aqui, ó. Rua Quadra B, Rua 11. De frente à Praça de Alimentação. É só você acessar o catálogo online deles. E a mercadoria é de boa qualidade. Vocês vão gostar bastante, ó. O zíper aqui na lateral. Eu gostei que sofre. A marca é a Brison D, gente. Eles são nossos parceiros no aplicativo. E pode fazer seu pedido. Indicação aqui da Tati. Você vai gostar muito, muito, muito. Gente, olha a Tati aqui na feira de Caruaru. Tá lotado, meu povo. Achei essas tixantes aqui tão bonitas. Tem feminina, masculina e infantil, ó. Aqui o cartãozinho pra vocês. O contato de zap. O endereço. E o Instagram. E o Facebook também pra você dar uma olhadinha aí. E conferir as novidades. Vem. Dezoito. Tamanhos é BMG e GG. A feminina, dezoito. A masculina, vinte. Agora, gente, é uma alha muito boa. Algodão. Muito boa mesmo. A infantilzinha é doze. Maravilha. Ó. A plus também, ó. Bem bonita as blusas. Fica aqui, gente. Na feira de Caruaru. Setor da Fundato. Feira da Sulanga, Fundato. Quadra é, rua trinta e oito. Nesse contato aqui, você pode localizar. Ó que bonita aquelas lá, ó. Paz, saúde, fé. Ó. Achei bem bonito, ó. A de Natal. Vou filmar, fazer só pesquisa top aqui pra vocês. Ó. É, feminina, dezoito. Masculina, vinte. E infantil, doze. A tela dois mil e vinte e dois. Bem bonita. Ó. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Esperança. Amor. Só mensagem de esperança. Achei lindas as blusinhas aqui. É um banco de esquina. No comecinho da rua, do... Da rua é... É quadra é, rua trinta e oito. Certo? Achei bem bonitinho, ó. Ó, como é bem feitinha a peça. Bem arrumadinho, ó. Se quiser, tipo mãe, filho e pai comprar. Bem legal. Ela envia por excursão, beleza, meu povo. A partir de dez peças. Pode ser modelinhos variados, certo? Você pode variar. Ó, a plus também. Bem bonita, ó. Tá vendo? E se tá gostando do vídeo, comenta, avalia. E se não é inscrito, se inscreve no canal. Deixar aí, dê um comentário. Que ela tá... Gosta muito, muito de ler. Eu gostei muito dessas blusas. E também tem assim, ó. Esse estilo. Muito, muito bonita. Lembrando que a... Feminina é dezoito. Masculina, vinte. E a infantil, doze reais. Feminina é dezoito. 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 Feminina é dezoito.